Olá, galera! Olha só o que eu vim fazer hoje com vocês, reciclar pratinhos de isopor, aqueles pratinhos que a gente quer jogar fora, aqueles pratinhos de isopor que vem fatias de queijo, presunto, olha só como é fácil de fazer, isso aqui já tá uma montagem já, eu desenhei essa borboleta, desenhei esse coraçãozinho, essas flores, tudo de cartolina, olha só, cartolina aqui, eu desenhei aqui a borboleta e vou recortar ela para vocês verem, vocês vão montar sua própria borboleta no isopor, flores, o que vocês quiserem, vai ficar muito chique, não jogue fora os pratinhos de isopor, vem comigo! Olha só, não tem o que fazer, a borboleta, o esboço dela é isso aqui, não tem nem o que fazer, você acha que vê que a asa dela é isso aqui, eu faço a mão livre porque eu já tenho costume, não gosto de fazer nada com carbono, daqui você recorte, a borboleta tem o que fazer, tá vendo? O corpo da borboleta a gente vai recortar, aqui é aquela partezinha que chama-se barriguinha, aqui é a cabeça, a borboleta, aqui é a partezinha do, que fica, né, dos cabelinhos dela, que eu não sei o meu nome, as anteninhas dela, vamos recortar, rápido, a cartolina, ou vocês fazem também de papel ofício, se tiver na mão de vocês, vocês fazem. Esse é o passo a passo, são vocês desenhar cartolina à mão livre, o desenho de vocês, eu tô mostrando a vocês como é que vocês fazem para colar ou pintar, o trabalho de vocês serve também para trabalho escolar, vocês vão tirar nota boa, nota maravilhosa com esse trabalho, e decora também quartinho de criança, salinha, esse daqui é o corpo da borboleta, ó, que é isso aqui, ó, que vocês estão vendo lá atrás, ó, porque eu colei para mostrar para vocês, ó, você usa também a cartolina guache que é durinha, ó, a cabecinha, e o corpinho da borboleta, e aqui você usa a tinta hidrocor, o lápis hidrocor e vai fazendo isso aqui, ó, então eu fiz essa criatividade, ó, como vocês estão vendo, você também pode acrescentar mais alguma coisa, ó, eu acrescentei esse desenho, por conta própria, você também pode fazer seu próprio desenho, quanto mais você enriquecer, mais bonito, mais bonito fica o seu trabalho, quanto mais você ser criativo, enriquece mais seus, mais seus trabalhos, que é uma opção, você não gostar do desenho, você não faz, ó, aqui também, ó, eu fiz esse riscozinho aqui, ó, e fiz assim, esses contornos, e aqui eu usei a tinta branca, o cabo do pincel, ó, o fundo do pincel, melei na tinta e joguei aqui, ó, colei, colei um pedacinho de cartolina, pintei, um pedacinho da cartolina, e recortei um pedacinho, colei aqui, ó, olha aqui colada, ó, tá vendo? Olha aqui, é só colar, colocar qualquer tipo de cola, também coloquei também essa parte daqui de baixo, ó, então pra não ficar o vídeo muito pesado, eu tô mostrando pra vocês como é que vai, vocês vão trabalhar, então é só vocês recortar, colocar aqui no meio, ó, olha aqui o que vocês estão vendo, colou, então vocês pregam, eu vou trabalhar com isopor, que é um trabalho muito fácil, vocês, eu fiz um trabalhozinho com uma cartolina com isopor, e vocês vão amar, olha aqui, cola aqui, ó, vocês vão colar aqui dentro, pega a cabecinha, ó, as anteninhas, vocês, se quiser, você já corta direto e pinta, se não quiser, você já faz as anteninhas e cola, do jeito, de todo jeito, ele fica bonito, olha aqui, aproveitei já a própria cartolina e deixei já antenazinha, é só pintar, olha aqui, como fica lindo, colou, vou fazer tudo do pé da letra, que se não, olha aqui, então aqui, pessoal, vocês vão enriquecer o trabalho de vocês, se vocês quiserem a anteninha dela aqui, ó, eu vou botar aqui em cima, porque eu já fiz, você pode enriquecer, ó, a anteninha dela, você pode enriquecer a barriguinha dela, ó, olha aqui, tá vendo, então você faz os desenhos de vocês, a criatividade é livre, eu faço essa parte, porque eu já tenho costume, olha aqui, então eu vou mostrar pra vocês, aqui eu pintei, vou colocar aqui na cartolina, ó, vou colocar a tinta aqui, ó, então eu vou colar essa borboletinha aqui, fiz dois coraçãozinhos, ó, colei um no outro, ó, vou colar aqui atrás, tô colando com o dedo mesmo, coloco aqui esse coraçãozinho, fiz essas florzinhas de cartolina, ó, essa foi eu que fiz também, ó, olha aqui, eu vou colocar a descrição abaixo do vídeo, olha aqui, então essa, esse isopor, ele é, já vem dessa cor preta, então esse, essa moldura aqui, eu fiz com, com um pincel, eu usei esse pincel aqui chato, ó, o número do pincel, vou colocar na descrição do vídeo, então o que é que vocês fazem? Eu peguei a tinta branca e fiz isso aqui, ó, simplesmente eu mesclei, fiz essa moldura aqui, ó, você vem de baixo pra cima, ó, e sobe isso aqui, ó, ó, tá vendo a moldura? Deixei essa parte sem fazer pra mostrar pra vocês como é simples e fácil de fazer, ó, ó, ele também é um pouquinho, mas não faz mal, também não precisa ser sério que tem o pé da letra, ó, tá vendo, meninas, como é fácil de fazer, olha aqui, olha aqui que riqueza, gostei muito dessa, desse quadrinho de isopor, da parte preta, decorei com a borboleta, tudo de cartolina, gastei muito pouco, olha outro aqui, olha esse outro rosinha, ó, eu pintei de cartolina, eu fiz essa margarida, colei a outra margarida em cima da outra, ó, colei só no meio e ela ficou assim, ó, tá vendo? O que é que vocês vão fazer agora? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colar, ó, vou mostrar pra vocês, como é feito, ó, aqui a cartolina, pintei, olha aqui as florezinhas que eu fiz, essa florzinha aqui, ó, então vocês decorem do jeito que vocês quiserem, tá vendo, meninas? Como é fácil de fazer, não tem nada de fim, você faz a sua decoração, você vai ser elogiada, fiz as pétalazinhas folhas, ó, como vocês estão vendo, ó, então do nada, vocês fazem coisas belíssimas na sua casa, recicle, não jogue fora os pratinhos, olha aqui, então, tem umas pequenas margaridas que eu fiz, vocês vão, ó, fazer também, olha aqui o riscozinho dela, não tem o que fazer, olha só, você escolhe o modelo que você quiser, ó, olha só o modelo que eu fiz, eu fiz só isso aqui, ó, as pétalas, e pronto, você recortou, olha ela aqui, é isso aqui, ó, olha ela aqui, fiz vários, então vou mostrar pra vocês, então vocês decorem da maneira de vocês, vocês vão curtir isso, o trabalho de vocês, ó, é isso aí, meninas, foi assim que eu fiz o meu trabalho de reciclagem, aproveitando esses pratinhos com várias flores, eu vou mostrar pra vocês o encanto dos pratinhos de isopor, que é muito usado na nossa casa, na cozinha, que não jogue fora, use esses exemplos e faça a criatividade de vocês, olha só, já faltou uma florzinha, ó, olha só, vocês gostaram, então vocês dão um clique, diga que gostei, vou mostrar mais, ó, ó, esse daqui eu coloquei papel de presente, coloquei resto de cianinha aqui, ó, olha aqui o pratinho de isopor, papel de presente, coloquei brilhozinho, ó, você escolhe, essa daqui também, coloquei só tinta, fiz esse, essa moldurazinha aqui, e tava ruim, ó, e tava danificado, eu coloquei tinta pra ver se aproveitava, fiz o sol de um lado, uma nuvem do outro, esse daqui também, ó, não pintei no fundo, aproveitei o próprio fundo e fiz esses, essas rosas, então meninas, era isso, queria mostrar pra vocês, então até o próximo vídeo, um beijo!